Quer aprender a fazer um pão caseiro bem fofinho de um jeito super fácil? Então fica comigo que hoje no Receitas Miller eu vou te mostrar! Essa receita rende dois pães e para ser mais fácil de fazer, vou contar com a ajuda da batedeira e assar no forno elétrico o soneto da Miller. Vamos pra receita? Vamos começar fazendo a esponjinha do nosso pão. Em um recipiente, coloque 4 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco e 50 ml de água morna. Misture bem e deixe descansar por 5 minutos. No bol da batedeira, coloque 2 ovos inteiros, meia xícara de óleo, uma colher de chá de sal, 300 ml de água morna e a nossa esponjinha. Com um batedor de gancho, comece a bater e aos poucos acrescente 5 xícaras de farinha de trigo. Bata até a massa ficar bem lisinha. Desligue e espere descansar até dobrar de volume. Massa crescida, agora vamos dividir em duas partes e sovar cada uma delas separadamente. Depois abra com a ajuda de um rolo ou cilindro. Coloque em formas de pão untadas com manteiga e farinha e deixe descansar de novo até dobrar de volume. Não precisa pré-aquecer o forno, ajuste a grade no nível mais baixo. Coloque os pães e ajuste a temperatura em 180 graus e programe o timer por 35 minutos. O forno soneto da Miller tem muito espaço. São 44 litros. Dá pra assar até 3 pães ao mesmo tempo. Após os 35 minutos, ligue o dourador e asse por mais 10 minutos ou até dourar. O forno soneto tem luz interna, então fica fácil dar uma espiadinha pra ver se está pronto. Tire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga. Ela vai dar brilho e deixar a casquinha bem macia. Cheiro de pão quentinho pela casa é sempre acolhedor. Só fazer um chá ou passar um café e aproveitar. Se gostou da receita, se inscreva no canal da Miller e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com a família e amigos. Um super beijo e capricha no pão! Tchau! 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 Tchau!